E aí gente, como é que vamos? Sou eu, Celso Yalomoto, mais uma vez aqui com vocês, tirando dúvidas a respeito de acupuntura, vocês estão me mandando várias perguntas, algumas eu vou separando sempre as perguntas também, por isso que às vezes acaba atrasando, às vezes eu pego uma pergunta, respondo mais rápido, outros como esse comentário aqui enviado pela Lilian Mota, está um pouco atrasado, que eu deixei separado para poder gravar, e só que vai juntando algumas perguntas, e eu vou respondendo de acordo com o forma que eu vou pegando as perguntas que vocês vão passando aqui para mim. Tudo bom, Lilian? Então, desculpa o atraso. A pergunta dela é muito legal, muito interessante, gente. Mereceria até estar no Clube Estúdio de Acupuntura, para deixar mais aprofundado lá. Então lá eu estou fazendo vários vídeos, vídeo-aulas, me aprofundando mais em alguns temas. Essa pergunta aqui da Lilian mereceria até estar sendo mais explicado lá para vocês. Mas eu vou estar respondendo aqui para todo mundo, já que a Lilian também coloca essa pergunta em aberto aqui. E ela é bem interessante, gente. Vale a pena você assistir esse vídeo até o final. Aliás, aproveita, já deixe o seu like aqui para esse vídeo, assine o canal, ative o sininho, né? Deem uma olhada lá nos cursos online de acupuntura. Lembrar até, esses cursos online estão em promoção, todos os cursos online estão em promoção lá. Para quem quiser aprender legal acupuntura, poder entender até o que eu vou falar aqui, no caso da Lilian aqui. Pergunta dela é a seguinte, né? Quais pontos para... Você vê que eu não vou falar que pontos a gente vai estar usando aqui por um motivo que eu vou tentar passar aqui para vocês, então. Vou tentar não, porque eu vou passar aqui para vocês. Então ela está fazendo perguntas. Quais pontos para uma constipação crônica? Como eu posso falar de pontos? Eu vou falar de alguns pontos aqui. Quais pontos para constipação crônica? A pessoa tem uma prisão de ventre crônica, né? A pessoa também é muito tensa, triste, baixa autoestima. Não consegue ter motivação para realizações. Ok, gente. Então essas são as queixas que você está apresentando. Poderíamos falar de cada uma delas, mas eu queria ressaltar primeiro aqui o último dado que foi passado. A pessoa não consegue ter motivação para realizações. Porque é o seguinte... Bom, se você já é meu aluno lá do curso online de acupuntura, lembrar que esse curso online está numa promoção também. Bem, até o dia 15 de fevereiro está valendo essa promoção. Depois ela vai voltar mais ou menos para o valor anterior, que ele estava antes. Na verdade, até com uma pequena correção, pequena cresce. Então, quem quiser aproveitar, faça agora esse curso online de acupuntura. Até para entender legal a explicação que eu vou estar passando aqui. E se vocês estão se perguntando se eu não vou voltar a fazer uma promoção desse curso, provavelmente eu vou voltar a fazer promoção de venda dele, está depois. Mas também provavelmente não vai estar no mesmo valor que eu estar agora nessa promoção. Então aproveitem essa promoção. Vai ajudar vocês a entenderem muito do que eu vou falar aqui até nesse vídeo. Então não consegue ter motivação para realizações. Se você já é ou já foi meu aluno do curso online de acupuntura, ou se você é assinante também do clube de estudo de acupuntura, você tem a obrigação de responder essa pergunta. Se a pessoa não tem motivação para realizações, você acha que isso está relacionado com qual órgão do corpo segundo os conceitos de acupuntura? Que órgão você acha que está associado com uma pessoa que não tem motivação? Não consegue se realizar, não tem motivação para realizar as coisas. Se você respondeu, vesícula bilhar, parabéns, muito bem. É a vesícula bilhar. A vesícula bilhar está relacionada com a energia emocional da determinação, coragem. Então é uma pessoa que não tem motivação, não tem coragem, não tem determinação para completar as coisas ou para ir atrás de socializações. Tem alguma coisa de errado com a energia da vesícula bilhar dessa pessoa. Ok, agora se eu perguntar para vocês, você acha que essa energia relacionada com a vesícula bilhar de ter motivação para realizar as coisas, você acha que existe uma deficiência dessa energia, uma falta dessa energia, ou tem um excesso dessa energia? Então, falta de energia de motivação, ou tem um excesso dessa energia relacionada com motivação? Provavelmente a maior parte de vocês vai estar respondendo que existe uma deficiência dessa energia, uma deficiência de energia da vesícula bilhar, causando então uma falta de motivação para realizar as coisas. Provavelmente a maior parte de vocês, se não todos, deve estar pensando exatamente dessa forma. E de fato, se eu estivesse pensando apenas nessa queixa, apenas nesse dado, pessoa que não consegue ter motivações para realizações, eu também estaria pensando exatamente da mesma forma que vocês. está faltando uma energia da vesícula bilhar, está faltando energia relacionada com a motivação, com a determinação. Existe uma deficiência de energia da vesícula bilhar. Então, eu estaria pensando, de fato, aqui, deixa eu pegar até uma canetinha para ficar escrevendo aqui para vocês. Por causa dessa queixa, estaria havendo uma deficiência da energia da vesícula bilhar, uma energia relacionada com essa motivação para fazer realizações, porque está relacionada com a energia da determinação, da coragem, determinação, coragem. Ok? Estaria pensando exatamente dessa forma. Mas por que eu estou falando que o caso apresentado aqui pela Lilian é interessante? É o seguinte, vamos pensar aqui, ao invés de só nesse dado, e é por isso que eu não gosto de trabalhar com conceitos de síndromes, que no conceito de síndromes, ele estaria pensando exatamente desse jeito. Ah, descobri que a pessoa tem uma síndrome, então, da vesícula bilhar, tem uma síndrome, então, de deficiência do sangue ou da energia, ou do yang, ou do yin, sei lá, da vesícula bilhar, enfim, qualquer coisa desse jeito. Mas, vamos ver o seguinte, vamos ver pensando, como se a pessoa estivesse pensando só nesse dado e se esquecendo dos outros. Só que aí, então, teria o seguinte, vou colocar aqui, vou colocar um desenho, cinco elementos, fogo, terra, metal, água, tá aqui, elemento água, e aqui nós temos o elemento madeira, onde tem a vesícula bilhar, então, aqui tem um problema de motivação, tá ali na madeira, e eu estaria inicialmente pensando em deficiência, tá, com vocês. Só que, se a gente for analisar os outros dados, tá, antes tem o seguinte, que essa pessoa também tem uma constipação crônica. Constipação crônica, tá, então, constipação crônica, eu posso estar associado aqui com a energia do elemento metal, o intestino grosso tá em metal. Pessoa fica muito tensa, vou passar por essa pessoa muito tensa, tá. Tristeza, a pessoa tá muito triste. Tristeza, também é uma emoção, é uma emoção associada com a energia do elemento metal, tá. Aqui eu tenho um contrassenso, que é o seguinte, tristeza eu posso considerar como um excesso de energia, muita tristeza. Constipação crônica, então, teria relação também com esse excesso de energia, tá. Mas com um excesso de energia no intestino, causando constipação, tá. Então, pode estar aí relacionado com o intestino preso que ela tem. A energia tá presa no intestino, por isso que ela não tá conseguindo, tá, ter uma boa evocação, tá com constipação. E a baixa autoestima, a autoestima tem relação com o eu, tá, com o si mesmo. E o si mesmo tá associado com a energia do fogo. Então, baixa, vou colocar até assim, baixa autoestima. Baixa autoestima tá aqui, tá, no elemento fogo. Ok. Quando eu considero esses dados como um todo, eu teria que pensar no seguinte, se madeira tá fraca, tá, causa do falso de motivação, é por isso que essa pessoa tá com uma baixa autoestima. A energia não tá se movimentando aqui pra fogo. Até aí tudo bem. Tô pensando desse jeito, tá. Por outro lado, se essa energia tá com excesso de energia aqui, tristeza, tá ficando crônica, tá, metal faz o que com a energia de madeira? Metal controla a energia de madeira, tá, causando então uma fraqueza da energia de madeira, por isso que a pessoa fica sem motivação. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, tá, é um problema que tá mais relacionado com a energia de metal do que com a energia de madeira, tá. Então, é uma forma diferente de você começar a considerar o que tá acontecendo lá com madeira, tá. Metal estaria com uma fraqueza, estaria com excesso de energia, controlando a energia de madeira, tá. Madeira, então, tá fraca e não tá alimentando a energia do elemento fogo. Eu poderia pensar desse jeito, que é isso que estaria acontecendo, eu poderia fazer um tratamento, então, a partir desses conceitos que eu tô apresentando aqui pra vocês. Mas eu tenho esse outro dado aqui também que me chama atenção, a pessoa tá muito tensa. Muito tensa? Eu não sei como é que é essa tensão que a pessoa tá apresentando. Se eu considerasse tensão com uma pessoa que é muito tensa fisicamente, que ela estaria tensa a nível muscular. Os músculos dessa pessoa deixam ela muito tensa. Então, você percebe que ela fisicamente é uma pessoa mais dura, mais travada. Nessa hora, o músculo tá associado também com energia de madeira. Então, o músculo tá aqui, ó. O músculo tá aqui em madeira. Só que se a pessoa tá muito tensa, então a energia de madeira não tá com deficiência. Ela pode tá com um excesso de energia. Aí eu tenho uma outra visão do que pode tá acontecendo com essa pessoa. pra confundir a cabeça de vocês, então. Eu posso estar pensando o seguinte, considerando esse jeito, que a energia de madeira não tá com uma deficiência. Ela pode tá com um excesso de energia. Esse excesso de energia em madeira não alimenta o alimento de fogo, causando a deficiência da energia de fogo, causando, então, a baixa autoestima. Por outro lado, metal, então, tá com excesso de energia porque ele tá tentando controlar o que tá acontecendo de excesso na energia de madeira. Por isso, então, você tem essas queixas em metal. Ou seja, esse último dado pode dar uma mudança na forma da gente ver como é que estão as energias dessa paciente. E isso também pode significar que o que tá causando essa dificuldade dela ter motivação motivação para fazer algumas coisas, para realizar, tá? Então, a pessoa não consegue ter motivação para realizações. Então, o que tá impedindo que ela tenha motivação para realizações não é uma falta de energia em madeira, mas sim um excesso de energia em madeira. E é isso que eu teria que estar analisando, criando uma forma de avaliação, análise completamente diferentes. tá? No caso, então, talvez a pessoa, eu tenho que pensar, se a pessoa tem uma deficiência de energia em madeira, ou um excesso de energia no elemento madeira. Um dos dois pode estar acontecendo. mas como é que uma pessoa com excesso de energia em madeira, o que estaria bloqueando, então, qual o excesso de energia seria capaz de bloquear a motivação para que a pessoa possa realizar, ter realizações em sua vida. então, não é apenas a deficiência de energia que pode impedir essa capacidade da pessoa ter motivações. Um excesso de energia também pode estar bloqueando essas motivações. E aí que está uma característica de um bom acupunturista. Algumas perguntas não vêm prontas. Algumas ideias são fáceis de entender, são óbvias. Falta de energia de vesícula familiar, falta de motivação, ela não consegue fazer realizações. Por outro lado, aqui eu tenho uma questão interessante. O que eu deveria perguntar para esse paciente para confirmar esse outro dado, esse novo dado, essa nova possibilidade? O que eu teria que perguntar para essa pessoa para descobrir que há um excesso de energia de madeira, um excesso talvez até de energia motivacional que está impedindo que ela consiga ter realizações em sua vida. Então, a pessoa pode estar sendo motivada demais para fazer as coisas, só que é esse excesso de motivações que, na verdade, estão impedindo que ela consiga realizações em sua vida. não sei se está conseguindo entender. Eu não estou colocando a informação toda para vocês, porque, como eu falei, são esses dados que eu acho que seriam interessantes até lá no Clube de Estúdio de Acupuntura poder estar analisando melhor. Eu estou colocando essa informação desse jeito também porque eu estou fazendo algumas, como eu falei, estou fazendo umas videoaulas lá para o Clube de Estúdio de Acupuntura justamente pegando alguns casos, tá? Então, estou fazendo um vídeo, por exemplo, agora, onde eu estou analisando alguns casos em cima do conceito também dos pontos fantasmas, analisando sobre um outro ponto de vista. É que se você é aluno meu já do curso Olá de Acupuntura, o que eu faço lá no curso Olá de Acupuntura? eu faço exercícios com os alunos apresentando alguns casos que a gente estuda juntos como esse daqui da Lilia. Só que eu começo com um caso bem mais simples, bem mais fácil de fazer análise e depois eu vou pegando alguns casos que são mais mais complicados, casos assim que são mais difíceis em termos de uma análise até de compreensão deles. Então, são casos bem mais que entram dentro daquela que considera teoria de pontos fantasmas, teorias fantasmas, coisas mais difíceis de a gente analisar do ponto de vista mais simples, mais básico de acupuntura. E eu estou preparando algumas outras videoaulas para o clube de estudo de acupuntura exatamente desse jeito. E o caso da Lilia que eu achei interessante, eu estou colocando essa informação aqui desse jeito também para vocês, porque tem um outro caso também, então tem vários casos interessantes lá, e um deles tem bem essa característica de um paciente onde um excesso de energia motivacional ao invés de uma falta dessa energia está impedindo que ele faça uma realização. Não sei se é o caso do que você está apresentando aqui, Lilia, mas me lembra bastante essa situação. E por isso que eu estava falando, o que é interessante quando a gente analisa esses casos pelos cinco elementos, que ele vai criando várias situações que são diferentes, porque são voltadas para o estudo de uma das pessoas que vem fazendo tratamento e não das queixas simplesmente ou não de uma síndrome da necessidade de você dar um diagnóstico, você tem tal coisa, então você está dando um nome para aquilo que a pessoa tem, esquecendo-se que o mais importante é a análise da pessoa como um todo. Nesse caso que eu usei lá, estava analisando, bem parecido com esse caso da Lilian, eu achei interessante colocar isso daqui por causa do seguinte, aí ela já está perguntando que pontos eu poderia estar usando para constipação, eu poderia até chegar agora e falar para constipação, eu poderia estar usando um ponto de um BP15, a pessoa que é muito tensa, eu posso pegar F3, para a pessoa que está muito triste, eu posso pensar no C3, para baixo autoestima, poderia estar pegando o ponto em Tangue para começar aqui, ou até o ponto VB14, quem é meu aluno curso de acupuntura está vendo esses pontos já deve estar pensando ah, eu sei porque o Celso está falando para usar esses pontos aí, motivação para realizações, sei lá, podia estar falando um VB31, é um ponto legal também para estar utilizando, só que aqui eu estou ressaltando antes de mais nada, antes de falar de pontos de acupuntura, que pontos tratamento que eu poderia usar, o que eu gostaria muito que fosse observado para vocês é justamente esse, essa dúvida que eu quis plantar para vocês eu dei duas teorias que são válidas para o que pode estar acontecendo numa teoria a energia de madeira a energia visicobiliar está em deficiência explicando porque fogo está gerando baixa autoestima explicando porque o que está acontecendo no metal mas dei uma outra teoria também um excesso de energia em madeira também pode estar gerando então essas consequências em fogo ou em metal gerando essas outras queixas tem duas possibilidades uma é mais simples explica-se por si mesmo eu posso fazer um tratamento por aí a outra pode gerar uma coisa muito importante para vocês pode gerar uma pergunta que você vai direcionar para o seu paciente uma dúvida gerada a partir de uma informação oculta que provavelmente o paciente não está passando para vocês porque ele não quer passar essa informação ou porque ou porque ele não quer passar essa informação ou porque essa informação até é desconhecida pelo próprio paciente aliás foi bem coincidência estou fazendo como eu falei tem muito a ver com o vídeo que quem assinando o clube de estúdio e acupuntura eu vou estar colocando essas vídeo-aulas aí esse vídeo que eu estou falando para vocês fica até mais claro aqui não quero ficar falando muita coisa porque isso não adianta demais ficar dando spoiler aqui para vocês mas uma pergunta será que é isso não é isso que está acontecendo com o teu paciente há uma falta de energia motivacional ou na verdade é um excesso dessa energia motivacional que está impedindo que ele consiga ter realizações e mesmo se não for você o caso do paciente de Aline você conhece algumas pessoas que tem essa característica um excesso de energia motivacional que impede que ele consiga realizações a dúvida que eu faço para vocês a pergunta agora que eu devolvo para vocês para vocês pensarem se esse fosse o paciente de vocês o que vocês estariam que pergunta vocês fariam para esse paciente é isso que vai ajudar vocês a se diferenciarem dentro desse mercado de ser meros espectadores de agulha que buscam apenas o resultado pelo resultado do tratamento para se tornar excelentes acupunturistas que vão elaborar excelentes tratamentos mas que vão surpreender os seus pacientes a ponto deles perceberem que você não está simplesmente tratando aquelas queixas que ele está apresentando que você está de fato entendendo o que está acontecendo com ele e aí esse paciente vai ser o seu paciente que vai garantir para você inclusive uma continuidade de um bom atendimento não só para ele mas como para outras pessoas que com certeza ele vai começar a indicar por estar vendo que você é um excelente profissional um excelente acupunturista que sempre está indo além do limite além daquilo que é visível apenas de um único ponto de vista não sei se eu ajudei você gente mas eu queria até falar para vocês dessas vantagens que eu passo para vocês nos cursos de acupuntura então nesse caso aqui da Lívia quis deixar uma puguinha chinesa atrás da orelha de vocês para que vocês possam pensar melhor no que fazer a respeito de acupuntura e como eu posso ajudar bastante vocês através dos cursos de acupuntura através do clube de estúdio de acupuntura tá bom vou ficando por aqui futuramente vamos ver se a gente acaba voltando até nesse caso aqui da Lilian ou para quem já é do clube de estúdio de acupuntura estou preparando um material bem legal que vai ajudar vocês espero que relembre vocês desse caso vou até ver se eu preparo um vídeo até bem específico com esse outro caso ele não estava na minha programação mas vamos ver se eu coloco esse caso que me deu essa ideia de falar a respeito desse caso que a Lilian está apresentando tá bom vou ficando por aqui nos encontramos em outros vídeos tchau até a próxima tchau tchau